Galera, é o seguinte, tá? Pra todo mundo que tá aí, tô ao vivasso aqui no Twitch, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos jogar Magic Legends hoje, que é um jogo muito legal, no estilo RPG à la Diablo, que agora me fugiu o mundo, Open World, não, não é isso. Enfim, fugiu o nome do estilo, mas é exatamente o estilo Diablo, contudo ele explora de uma forma muito interessante o mundo de Magic, tá? Pra quem jogou Magic lá, das cartinhas e tudo mais, é um jeito muito legal, tá, galera? Se tiver Darkest lá, é sucesso. Tem? Tem? É por isso que eu vou fazer, tem Darkest Dungeon. Então, galera, o que nós vamos fazer aqui hoje? Eu vou criar um personagem rapidinho aqui, tá? E nós vamos explorar um pouquinho o jogo. O jogo tá em beta, pra quem quiser acessar o jogo, dá exclamação jogo, se possível usa meu cupom, é da Epic, tá? O jogo é da Epic, tá em beta e tá gratuito, qualquer um pode baixar o jogo e testar e jogar, tá bom? Então, exclamação jogo pra quem quiser e clica no link e, se possível, usa o meu cupom lá ou usa o cupom do Metal, que também ajuda infinito, tá, galera? Deixa eu criar um novo Planeswalker aqui. Planeswalker é o viajador de planos, né? Dentro do jogo, você tem algumas classes que são baseadas lá nos baralhos, né? Então, você tem o baralho vermelho, que é o maguinho aqui de fogo e tudo mais, né? Você tem o baralho verde, que é o... Aqui ele tá meio doída, porque ele é um bicho color aqui, só que o baralho vermelho não representa só isso, ele representa a vida, ele representa a natureza, ele representa um monte de coisa dentro do Magic, tá, galera? Nós temos o baralho branco também, que representa poder sagrado. Salvo engano, o baralho branco tem muito Cauten Spell também. Eu posso estar falando bobagem, se eu estiver falando bobagem, me corrijam aí no chat, tá, galera? Tem o baralho azul, né? Que aqui dentro do jogo é o poder da mente, e também tem um pouquinho de magia, vamos dizer, elemental, tá? Mas, basicamente, é o poder da mente aqui, tá bom? E nós temos também o necromancer, o baralho vermelho, né? O baralho vermelho não, perdão, o baralho negro, tá, galera? Que é o necromancer, que é usar a magia da morte e tudo mais, né? Um baralho bem forte, bem agressivo, quando você está jogando Magic. Galera, é o seguinte, tá? O que vocês querem que a gente jogue? Qual classe, tá? Eu estava inclinado a jogar de necromancer, eu achei ele bem interessante quando eu testei o jogo aqui, offline, e de repente vocês vão curtir também. Vamos com o necromancer aqui, então, galera? E olha só, vamos customizar o personagem, tá? Esse personagem aqui tem algumas customizações, a customização é meio pobre no jogo, tá? Já vou dizer, tem só algumas coisas pré-definidas, eu posso ser mais alto, mais forte, etc, homem ou mulher, basicamente, tá? Contudo, a face não tem, não tem nenhum exatamente, ou... Aqui, basicamente, você vai pela idade aqui, etc. Eu gosto dessa aqui, eu acho. Eu acho que eu curti quando eu coloquei assim, tá? Acho que eu curti essa cor aqui. O cabelo, esse segundo cabelo é melhor, porque esse primeiro aqui é muito, sei lá, chinês, pro meu gosto. Assim, parece que pelo menos o cara é super saiyajin. Ah, e facial, cara, facial tem isso aqui, olha aqui. Olha isso, velho. Vai falar que você não teria medo de um necromancer usando um bigode desse aí. Então vamos com o necromancer aqui, galera? Vamos colocar o nome, vamos colocar o nome. Vou colocar o nome de vocês. Quem falar que quer o nome aqui do personagem, eu vou usar o nome de vocês. Geralmente eu coloco o Aka, mas vamos colocar outra pessoa, porque se eu matar outra pessoa é bem mais tranquilo, né? Eu, pronto, senhor Kawan Brígula. É isso aí. Vamos terminar e vamos pra Jogatina, tá, galera? O Akowski, na verdade, né? Percebi que você sumiu, o que que você teve? Já explico. Ok, né? Let's go. Uma coisa que é russa. Cara, eu tô muito no hype de jogar Evil Genius falando em russa. Essa parte é importante, galera. Por isso que... Pelo menos sabe o que que é a relíquia faz? E a sua morte, se você chegar no meu caminho. Isso deve ser um atleta? O jogo tá lagando um pouquinho. Ah, um outro planejador? Um outro planejador? Deu ruim, né? Um turno de volta é tão bom que o Stormy Red. Ok, basicamente, a discussão ali foi... Vocês pelo menos sabem o que que essa relíquia da Lente faz? Aí a mulher falou, eu sei tudo que você falou, eu sei tudo que você falou pro Guido Master. Então, isso é tudo que eu preciso saber. E daí, ela ameaça ele e dá essa treta aí. Obrigado pela ajuda. A não ser que você também esteja aqui pra me matar. Então, nós podemos ter uma conversa um pouquinho diferente. Nós precisamos ter uma conversa um pouquinho diferente. Então, o que que você tá fazendo aqui? Aí eu respondo. Eu não sei. Ou era... Ou não. Eu conheço esse olhar perplexo, desorientado, talvez um pouco... Um pouco maravilhado. Isso foi a sua primeira viagem entre planos, não foi? Minha primeira viagem entre o quê? Bom, esse duelo quebrou minha gear e eu vou precisar de algumas respostas. E você precisa de algumas respostas. Então, que tal a gente fazer um acordo? Você me ajuda a pegar quem me atacou e eu vou explicar conforme nós vamos indo. Parece bom? Parece um acordo. Que ativa. Beleza. É a primeira magia, né? Sumonar esqueletos. E eu sacrifico os esqueletos e faço essa hora de dano bugada aqui que a gente vai ter, tá? Então, isso que é bem interessante. Deixa eu filmar os esqueletos aqui em cima deles que eles dão dano. Esqueleto, assim, vocês já podem atacar, viu? Não precisa ficar só me olhando, não. Vamos estourar aqui. Beleza. Estourou. Essa hora é bem forte no início do jogo. Não sei como é que vai ser mais pra frente. E, galera, vocês já vão ver como que funciona a questão de deck e tudo mais aqui. Eu já vou mostrar pra vocês. Daqui a pouco vai aparecer como que funciona, tá? A gente tá com um deck preto, né? Então, daqui a pouco vai começar a fazer sentido os decks pra vocês. Eu ganhei essas duas magias. São duas cartas, na verdade. Então, eu ganhei duas cartas aqui, tá? Essa carta aqui que consome dois de mana. Essa carta aqui que consome dois de mana preta e uma mana qualquer, tá? Então, tem isso. Tem isso, sacou? Duas manas pretas. Duas manas pretas e uma qualquer. Onde fica minha mana? Aqui embaixo, ó. Vou sacrificar os bichinhos aqui. Tomar mais. E beleza. Cada magia requer mana, como você já deve ter notado. Então, tem isso, né? A gente precisa da mana. Essas aqui tem cooldown apenas. Essas aqui requerem mana. Toma correntada na cara. Correntada na cara. O jogo ainda tem alguns lags. Ele, de vez em quando, as animações não aparecem. Mas, é aquilo, né, galera? O jogo tá em beta. Não dá pra exigir um jogo perfeito quando você tá jogando em beta, né? Aquilo ali é pontos de magia. Ali, ó. Cada magia tem o seu próprio custo de mana. E a sua mana aparece embaixo da barra verde, né? Como eu contei pra vocês. Uau, é lindo. É lindo dar esse dano em área, galera. É muito bom. Meu Deus do céu. Vamos sacrificar os esqueletos. Muito bom. Meu Deus do céu. The Spark. O que a gente tá fazendo? Ok. Ganhei os scatter zumbis. Então, agora eu ganhei mais uma carta, tá vendo? Uma carta que custa duas de manas pretas aqui, tá bom? Então, agora, galera, o que acontece, tá? É o que ele vai explicar. É como se eu tivesse um deck de cartas, tá? Então, quando eu uso uma magia, eu tiro uma carta desse deck. Uma carta aleatória. E coloco no meu pool de magia, tá bom? Então, o esquema de magia aqui é desse jeito. E é muito interessante. Achei um jeito genial deles utilizarem isso aqui. Talvez eu queira sumonar uma criatura e dar... E dar bem-vindo a eles. Ok. É, não. O Necromaster é bem roubado, bem forte. Faz uma onda de criatura muito pesada. Olha a quantidade de criatura que eu sumono, galera. Tá zoando, pô. Opa, tem gente aqui. Eu não tava vendo. Pera aí. Deixa eu girar a câmera. E aí, migona? Tem um problema nesse jogo que é o seguinte, tá? Geralmente, eu giro a câmera com o botão do meio do mouse. E aqui é o botão direito. Então, isso tá travando minha mente, cara. Tá. Vai ser complicado decorar as magias. Eu meio que vou só usando aqui, tá, galera? Mas a ideia é exatamente essa, né? Que você vá decorando quais magias você tá atirando aqui, né? A ideia é exatamente essa. Dá o dano ali, beleza? Cara, muito susa. É muito mob que eu sumono. É tipo, muito mob. Então, acaba que eles estancam tudo aqui pra mim. Não tô tomando dano nenhum. Provavelmente, no boss, isso vai ser mais complicado, né? Necromancer sempre sofre no boss. Espera, o que é isso? Também não sei o que é isso. O que tá rolando aqui da frente? Uou! Pera aí, migão. Uou, tá zoando? Dá aquele slow no cara. Vou pegar o cara aqui. Porrada. Ah, já morreu. Easy! Nem suei. Hum, então basicamente ele tá me mandando ir atrás da mulher. Tipo, ah, beleza. Eu vou ficar por aqui. Eu não sei o que tá mais estragado e tal, não sei o que. Então, vá pra trás, Planeswalker. Eu simplesmente defleti, né? Repeli um de vocês. E agora... E eu não vou ver meu povo de Briathorn Glade sofrendo mais ameaças, né? Ah, eu garanto pra você, eu não sou uma ameaça. Quem é você? Eu sou a Nisa Reveille, uma viajadora nos planos como você. E eu mesmo... E eu mesmo ataquei esse vilarejo. Ah, eu sou um amigo do Hal Zarek. Ah, nós estamos procurando um outro Planeswalker. Você conhece o Hal? Isso... Isso melhora a minha mente um pouquinho, eu suponho. Você deve estar atrás daquela mulher de cabelos verdes que sumonou todas essas criaturas, então. Sim, é essa. Onde ela foi? Ela foi em direção às ilhas... Às... Às ilhas... Às ilhas... Às oeste daqui. Venha comigo e eu vou apontar o caminho. Então, let's go! Mais um cara pra eu seguir, né? Já não bastava a primeira missão seguindo um Planeswalker o tempo todo. Agora eu tô seguindo outro. Pouquinho de lag, tá vendo, galera? Pouquinho de lag. Então ela desceu isso aqui, beleza? É, toma conta aí. É nóis. Vamos lá. Vamos ver o que vai rolar aqui, galera. É só até aqui que eu tenho que vir? E aí, Nisa? Vamos escutar a Nisa. Eu tenho que escutar a Nisa por alguns segundos. Escutei. Pronto. E aí? Corrompeu esse Hedron. Esse Hedron, de acordo com ela. Me siga e eu vou mostrar o caminho pra encontrar. Ok. Vamos lá. Ela precisa aqui... Ela precisa ficar e investigar e mandar eu ir sozinha. Normal, né? Assim. Quem tava atrás da mulher no início do jogo não era nem eu. Né? Um outro cara mandou e eu falei... Ah, por que não? Viajei. Tô até aqui. Tô fazendo nada. Vamos lá. Não tá de boa, né? Vamos lá. Por que não? Por que não? No final de contas, eu tô trabalhando pros outros aqui. Se eu... Se eu... Se eu... Não poderia ser melhor. Eu sou o Procyon, caçador de Bria Thorn Glade. Eu estava rastreando uma mulher de fora, né? Uma pessoa de fora que atacou esse vilarejo quando... Bem, você viu. Ah... Que bagunça. Eu não estava esperando nada parecido com isso. Ok. Anissa me mandou. Se a Anissa mandou você, então nós temos o mesmo target. Eu suponho que nós deveríamos trabalhar juntos. Tenha cuidado. A vida selvagem e os goblins estão se comportando estranhamente. Vamos parar ela. Só vamos, rapaz. Confia no pai. Sou um necromântico. Tá zoando? A mulher levanta a criatura, eu levanto o morto-vivo. Morto-vivo já tá morto. Como é que ela vai matar? Como é que ela vai matar?